Hey guys, what's up? E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar os pontos cardeais para vocês como que você fala norte, sul, sudoeste, noroeste, todas essas combinações, beleza? Então, muito legal, se você se perde com facilidade, você vai se achar nesse vídeo. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu dar um recadinho para vocês. É que nessa segunda-feira, dia 23 de abril, eu vou fazer um webinário onde eu vou ensinar três técnicas infalíveis para você melhorar e desenvolver o seu listening, mesmo que você seja um iniciante, beleza? Então, muito legal vai ser esse webinário, ele vai ser às 20 horas, no horário de Brasília, tá? 8 horas da noite, no outro vídeo eu falei 20 horas da noite, andaram me zoando por aí, mas é 20 horas ou 8 horas da noite. E para participar, basta você se inscrever, é totalmente gratuito, 100% online. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, é só colocar o seu e-mail lá para a gente mandar o acesso do webinário na segunda-feira. Então, é só acessar o link aí na descrição do vídeo, se cadastra para você participar com a gente. Então, vamos falar sobre os pontos cardeais em inglês. Bom, em inglês eles chamam isso de the points of the compass. The points of the compass. Os pontos da bússola. Exatamente, a palavra compass significa bússola. Você também vai ouvir o termo compass rose, compass rose, que a gente chama no Brasil de rosa dos ventos. Então, essa rosa dos ventos ou compass rose é isso aqui. Bom, então para você falar norte, você fala north, north. Para falar sul é south, south. Então, você notou que essas duas palavras terminam com TH, então você deve fazer esse som corretamente. North e south. Agora, leste é east, east. E oeste é west, west. Beleza? Então, north, south, east, west. Bom, aí você tem os pontos colaterais, ou seja, são as combinações entre esses pontos. Então, entre o norte e o leste, você vai ter o nordeste, que em inglês é só você combinar north com east. Aí vai formar northeast. Então, northeast é nordeste. A mesma coisa quando for o norte e o oeste. Então, você junta northwest, que é noroeste. Aí com o sul, você junta south com east, vai dar southeast, que é sudeste. E south com o west, vai dar sudoeste, tá? Southwest. Inclusive, southwest é o nome daquela empresa aérea que teve um acidente aí essa semana, né? Explodiu lá uma parte do motor. Então, o nome dela é southwest, ou seja, sudoeste. Outra coisa interessante sobre essas palavras é que você pode formar adjetivos com elas acrescentando o E-R-N. Então, por exemplo, você tem aí, ó, north. Aí se você acrescenta o E-R-N, você vai formar a palavra northern. Northern. Que significa nortista ou alguma coisa do norte. Então, por exemplo, existe um país que chama Northern Ireland. Northern Ireland. Ou seja, em português a gente chama isso de Irlanda do Norte. Então, esse do norte, em inglês, vai ser northern. A mesma coisa acontece com todos esses pontos cardeais. Então, se você tiver, por exemplo, alguma coisa do sul, vai ser southern. Southern. É claro que você deve ter notado que algumas pronúncias mudam um pouco por causa da derivação, tá? Então, é assim mesmo. Então, alguma coisa do sul ou sulista, você diz southern. Southern. Um exemplo que você vai ouvir é o southern accent. Southern accent. Então, southern accent se refere ao sotaque do sul dos Estados Unidos. Então, você pode ouvir alguém comentar que tal pessoa tem um southern accent. Ou seja, ela tem um sotaque como o pessoal fala no sul dos Estados Unidos, né? Que é um sotaque bem característico. Quando for east, vai ficar eastern. Eastern. Então, east é leste. Alguma coisa que vem do leste, olha que legal. Eastern é oriental. É, exatamente. Eastern é oriental. Porque tudo que é oriental vem do leste. O Japão não é o país do sol nascente? Porque o sol nasce no leste. Então, do lado leste do globo, você tem os países orientais. Ou seja, eastern countries. Eastern countries. Países orientais. Você vai ouvir falar também eastern cultures. Eastern cultures. São as culturas orientais. E assim por diante. E do nosso lado, nós somos países ocidentais. Então, nós somos do lado oeste. Então, aí você vai dizer western countries. Western countries. São os países ocidentais. Ou ainda, western culture. Western culture. Que é a cultura ocidental. Então, é bem interessante porque muitas vezes a pessoa não associa que oriental é do leste e ocidental é do oeste. E em inglês fica bem lógico isso. Eastern e western. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho desse vocabulário. Não esquece de deixar o seu like aí. E se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só você clicar. Depois, clica lá no sininho para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. Beleza? E não esquece de se inscrever aí para o webinário. É segunda-feira, dia 23. E a gente se vê, então, na segunda. See you on Monday.